Música Resolvemos trazer esse requerimento solicitando do prefeito municipal senhor Alberto da Rocha colocar ali no campo principal do distrito de Barra Nova alambrados refletores, uma grama sintética e vestiado para atender aproximadamente todos os desportistas daquela região porque o povo de Barra Nova merece Eu vou colocar um milhão de generais na emenda parlamentar do individual do deputado Sérgio Grêmio para fazê-los esse campo de botebol para Barra Nova trazendo grama sintética alambrado e rei para todos os campos de vida também atendendo o pedido e a necessidade de todos os desportistas do nosso município conto com o apoio dos colegas tendo em vista que já aliamos com o deputado Sérgio Brito deputado federal vamos estar enviando toda a documentação necessária a ele Eu vou colocar um milhão de generais na emenda parlamentar do individual do deputado Sérgio Grêmio para fazê-los esse campo de botebol para Barra Nova eu quero agradecer ao nosso deputado federal Sérgio Grêmio deputado atuante em nosso município para atender juntamente com o prefeito Albertano é a nossa reivindicadora Jônio através de um requerimento é um sonho antigo da minha pessoa que o coordenador de esporte desse município durante 12 anos e a gente já sabia da necessidade desse campo um grama sintética alambrado um repretor aqui uma grata uma pista com a região para ter uma viada agradeço ao quadro de 2018 e só um minuto olha viva Albertano Roth um grande interessado na construção deste nosso grupo adora Albertano e de Cão muito obrigado